Você conhece alguém que é muito inteligente em alguma coisa, por exemplo, em matemática, ou história, ou sobre a história do mundo, ou a respeito de falar sobre política, economia, no particular, mas quando está diante de uma plateia ou de pessoas desconhecidas, trava completamente? Você conhece alguém que tem um incrível potencial, uma vontade tremenda de fazer algo grande no mundo, de realmente realizar, manifestar todo o seu potencial, mas todas as vezes que tem uma oportunidade que alguém lhe dá para falar sobre a sua visão, o seu sonho, os seus objetivos, a pessoa fica paralisada? O vídeo de hoje é sobre como superar a timidez. Primeiro ponto importante, timidez é um traço de personalidade? Não, como nós já vimos no vídeo da semana passada, chamado introversão ou extroversão, onde você se encaixa, a introversão é um traço de personalidade. A introversão significa a pessoa que, para se energizar, prefere estar sozinha, para que ela possa ficar com seus pensamentos, organizar a sua mente, seus pensamentos, seus planos, para que ela possa, de novo, se sentir energizada para voltar ao contato com o mundo. Já a timidez é uma distorção emocional, é um bloqueio. Você pode ter uma pessoa que é extrovertida e tímida, e ela fica com uma vontade tremenda de participar de conversas, de falar mais, de interagir com pessoas, mas ela fica bloqueada. Por outro lado, você pode ter uma pessoa que se sente um pouco mais confortável, que é tímida e também introvertida. Ela fica na dela, mas ela tem um grande conhecimento, porque ela fica muito tempo sozinha, muito tempo refletindo, estudando, aprofundando seus pensamentos em alguma determinada direção, mas também não consegue mostrar isso ao mundo. Então, de qualquer uma das duas formas, as pessoas tímidas sofrem. sofrem. Eu sei disso, porque eu também já sofri muito com a timidez. Então, de onde vem a timidez? Para a gente aprender a superá-la, nós temos que entender primeiro de onde ela vem. A timidez é um bloqueio, geralmente na infância. Pensa, você já assistiu uma cena, por exemplo, você chega na casa de algum parente e tem uma criança lá, que tem lá os seus 3 para 4 anos, e chega alguém desconhecido e ela esconde o rosto, se esconde atrás de uma almofada, não quer falar, corre para dentro do quarto. Pois bem, aquela mesma sensação que a criança tem, que ela não quer participar, abraçar, cumprimentar aquela pessoa estranha que acabou de chegar, é exatamente o mesmo tipo de sensação da timidez. No momento em que na infância a criança se sente inadequada, perto de pessoas que ela não se sente segura, esse tipo de evento, independente se teve algum tipo de evento que ela se sentiu envergonhada, se sentiu mal com a situação, vai ficar uma marca emocional. E dependendo da intensidade dessa marca emocional, isso depois vai se reverberar ao longo da vida toda de uma pessoa. Por exemplo, uma das causas da timidez é a pessoa se sentir inadequada. Por quê? Porque na sua infância, às vezes, aquela pessoinha estava lá como uma criança e foi fazer uma gracinha, de repente caiu, escorregou e todo mundo na sala deu risada, e no lugar de alguém ir lá e apoiá-la e falar que está tudo bem, pedir para ela fazer de novo, as pessoas ficaram rindo e tal, e ela se sentiu totalmente fora de lugar, mais ou menos assim, poxa, esse mundo não é o meu, eu não sou querido nesse mundo. E aí aquele senso de inadequação pode durar para a vida inteira, enquanto a pessoa não olha para isso e não trata isso. Mas pode ser também, por exemplo, uma criança que foi punida, ela foi tentar fazer alguma coisa em público e foi, às vezes, corrigida pelo pai ou pela mãe e de uma forma severa que aquela criança não estava acostumada com aquilo e aquela vergonha junto com aquele medo travou a criança para que ela não se expressasse mais, não expressasse mais a sua espontaneidade, a sua natureza pura. Por vezes também, a timidez é o medo de não ser aceito. A criança tem o medo dela não ser aceita por aquele grupo novo, então tem pessoas que assim, não, com quem eu conheço eu não sou tímido, eu brinco, eu danço, me divirto, desde que seja com os meus amigos. Mas quando eu estou em algum lugar que eu não conheço as pessoas, é óbvio, porque assim, naquele ambiente que as pessoas que você está interagindo são novas, são diferentes, você ainda não se sente aceito por elas. Então a pessoa que não se sente aceito naquele ambiente novo, se tem marcas emocionais que geram o que a gente chama de timidez, vai travar, vai ficar reservada, não vai interagir, as pessoas podem até estar se divertindo, mas ela não vai ficar muito à vontade de ir lá, dançar, brincar, cantar, falar uma piada, enfim. Então essas são as principais causas, o medo de ser punido, o medo de não ser aceito, o senso de inadequação. São as causas do que torna uma pessoa tímida. Gilberto, mas como é que a gente supera a timidez? O primeiro passo é reconhecer que nós temos timidez. Eu preciso reconhecer assim, eu sou tímido, todas as vezes que eu estou diante de um público novo ou de uma grande plateia de pessoas diferentes, pessoas desconhecidas, eu não consigo expressar a mesma espontaneidade que eu tenho quando eu estou com as pessoas que eu convivo com mais segurança. Então existe um nível de timidez, algumas pessoas são muito tímidas, outras são tímidas moderadas e outras pessoas são pouco tímidas. Ou seja, em alguns poucos contextos é que elas se sentem ou inadequadas ou inseguras ou não aceitas e, portanto, elas ficam mais reservadas. Entretanto, se alguém der um sorriso, se alguém chamá-la para conversar, ela já vai lá e destrava. Pessoas que são tímidas moderadas, elas vão precisar de um ambiente ainda mais seguro, mais acolhedor para que elas possam se soltar. Agora, as pessoas que são muito tímidas, levam muito tempo para elas se soltarem de fato. Neste caso, eu preciso me identificar ao seguinte, eu sou tímido, eu sou pouco tímido, sou tímido moderado ou eu sou muito tímido. Se eu sou muito tímido, a indicação aqui é terapia. Por quê? Eu vou precisar trabalhar questões mais profundas dentro de mim, marcas emocionais, marcas da minha infância que ainda não estão resolvidas. Você pode fazer, tem vários tipos de terapia, mas qualquer terapia que te ajude a lidar com uma situação, você traz para o teu terapeuta, olha, em situações assim, 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 eu me sinto desta forma, e aí eu não consigo me expressar bem. E o terapeuta vai começar a te ajudar a trabalhar. Um bom terapeuta vai te levar à origem desse comportamento e fazer uma conversa com você mesmo, na fase que aquele comportamento foi gerado, de modo que possa fazer uma reorganização dessa programação que existe em você. Outra forma é você fazer pequenos enfrentamentos. O que é isso, Gilberto? Significa assim, naquela situação que você percebe que a timidez está ali, começando a te dominar, você percebe a química do seu corpo se alterando, você fala, mas hoje eu vou dar um passo, eu vou lá e vou cumprimentar aquela pessoa. Olá, fulano, tudo bem? Mesmo que por dentro esteja um vulcão dentro de você em erupção. Você vai lá, dá esse passo, volta e fica com aquela química alterada, observando. Tá vendo? Eu não morri por fazer isso. Então, pequenos enfrentamentos vai te dando autoconfiança para que em outras situações você comece a usar um pouco mais. Outra forma de você trabalhar a timidez é com um coaching. Então, por exemplo, você pode procurar um bom coach, um bom profissional, e esse profissional pode te ajudar a trabalhar nas situações que você tem timidez, porque um coach vai fazer o que com você? Vai fazer o que é chamado de roleplay. O que é roleplay? Ele vai fazer encenações, como se fossem pequenos teatros, para que você possa treinar, falar, se apresentar, fazer perguntas, interagir. E aí você vai treinando com o seu coach, de tal forma que em uma determinada situação da vida, você faz um enfrentamento ao vivo e à cor. Você vai lá e faz. Você fala, nossa, deu certo, funcionou. Você vai começar a perceber que você vai ficar confiante. Daqui a pouco, você começa a relaxar nas situações reais. E se a sua timidez é leve, ou seja, você é pouco tímido, então você pode ir direto para o enfrentamento. Você começa a fazer pequenos enfrentamentos, situações que você se sente desafiado, e você vai começar a perceber que aquilo tudo é fruto só da sua imaginação. Nada mais é do que um pouquinho de medo dentro de você. Todos os níveis de timidez estão relacionados diretamente com medo. E medo nada mais é do que despreparo. Aliás, eu já gravei um vídeo sobre isso. Se você quiser se aprofundar como superar o medo, você assiste aí no canal, procura lá o vídeo que fala sobre medo, e você tem dicas lá especiais para superar o medo também. Tá bom? Então, caso você conheça alguém que tem algum nível de timidez, Sabe aquela pessoa que você vê, poxa, o fulano tem tanto potencial, se ele destravasse essa timidez, ele iria longe? Indica esse vídeo para ele. Quem sabe pode dar alguns insights, ele toma a decisão de tratar isso de uma vez por todas. Timidez não é traço de personalidade. Timidez é um bloqueio emocional. E pode e deve ser superado. Por quê? Porque ao vencer a sua timidez, você poderá ser a sua melhor versão, genuinamente e espontaneamente, em qualquer lugar, em qualquer tipo de condição. E isso vai te dar um senso de liberdade. Poder se expressar livremente, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, é uma condição muito importante para você ter uma vida extraordinária. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo, um novo conteúdo. Até lá, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho